agora vamos arrumar aqui o que eu quero fazer essa parede aqui eu quero que ela tenha aqui na sala 4 metros e aqui três como que eu vou fazer isso tem que separar essas paredes aqui ó aqui fosse uma que fosse outro eu poderia ter desenhado elas em duas etapas né mas como desenho uma só eu vou cortar essa parede aqui ó selecionei a parede que tem esse comando aqui ó dividir elemento você vem aqui ó e você dá um piquezinho aqui ó um clique aqui e um clique aqui cortou cortou e aqui você pode deletar depois eu faço a entrada do corredor aqui aqui agora essa distância deixa eu cortar aqui pra gente ver quando você pega a cota aqui ó tem linhas centrais quer dizer que a cota vai pegar na linha central da parede no eixo da parede olha aqui dessa parede aqui ó cortou assim agora se eu pegar faces da parede aí ele vai pegar pela face ó que é o que eu quero tá então vai pela face para pagar essa essas cotas são só para eu configurar as medidas agora aqui ó aqui ó aqui ó 4.72 essas cotas aqui são só cotas para ajustar o desenho depois eu apago todos então essa parede aqui eu quero que essa parede aqui recuo para virar três metros você seleciona ela a parede que vai se mover sempre tem que ficar selecionada se eu selecionar aquela e alterar a cota essa parede vem para cá ela corre então aqui eu altero para três e olha ela se desloca aqui eu quero que eu quero que tem a 4.5 4.5 olha aí ficou assim agora aqui w a comando de parede e aqui eu vou risquei lá e não ficou certinho se você quiser arriscando certinho você pode pegar o comando w a e aqui ó localização face acabamento aqui você pode pegar pela linha central da parede ó e aí ele vem certinho nesse caso aqui tá ou você ajusta né você riscou que nem eu fiz aqui errado e aí você dá um AL clica na linha que está certa clica na linha que está errada ó ele ajusta então tenho configurado que vai ser minha entrada a porta deixa eu arrumar esse corredor aqui DI comando de atalho DI cota o corredor tá e agora eu vou recuar nessa que está em 4.72 eu vou reduzir esse lado aqui ó aqui eu vou mudar essa parede aqui eu vou deixar com 4 metros tá então vou recuar essa parede aqui ó 4 metros tá bom ok e aqui esse corredor aqui eu vou mudar para 1 metro deslocando essa parede agora 1 metro aí ficou legal a porta tem 80 para entrar aqui não pode ser uma porta muito pequena porque às vezes você quer passar um guarda roupa um móvel grande ficar ruim com porta de 70 60 melhor 80 pelo menos ou maior tá essa largueira essa cozinha aqui eu quero com 2 metros e meio então vou deslocar essa parede aqui agora se eu clicar nessa parede aqui e alterar aqui a cota eu mudo essa aqui daí eu não quero então eu quero só alterar essa então selecionar essa aqui e mudo para 2.5 ok essa aqui é uma cozinha então aqui vai ser uma área de serviço essa área de serviço pode ser 2 metros de largura 2 metros de largura cabe um tanque certinho um armadinho 2 metros 2 e 20 2 tá bom na fim de dezembro depois você tem um livro chamado Neufer que é muito legal ele tem bastante informações sobre medidas eu acho que eu acho que é um dos melhores livros de arquitetura que tem tem todas as medidas e todos os cômodos de uma casa móveis é muito bom agora isso aqui é um banheiro social esse banheiro aqui tem que ter um metro e meio de largura 1.5 ele é comprido aqui e um metro e meio fica uma dimensão boa esse aqui é o banheiro da empregada esse banheiro aqui da empregada também vai ter um metro e meio e essa parede aqui eu vou remover esse pedaço aqui então pra isso eu vou cortar se você não souber cortar você pode remover tudo e desenhar mas é mais fácil cortar clica na ferramenta de corte aqui e dá um clique aqui agora aqui corta deleta tá aí ó minha área eu queria que essa parede se ligasse com essa aqui né deixa eu alinhar a L essa parede certa e essa parede errada ó ajustou assim vai ficar melhor a divisão e aqui ficou com 3,5 eu vou deixar vou deixar com 3 modificar isso aqui pra 3 metros então aqui a gente vai fazer um banheiro então aqui a gente vai fazer um banheiro faltou a linha de banheiro WA banheiro aqui ó banheiro do casal esse banheiro esse banheiro aqui ó DI com ângulo de cota esse banheiro também eu vou fazer com 1,5 de largura bem comprido ó 3,66 banheiro é onde dá pra ter um box aqui bem espaçoso 0,1 banheiro 0,1 2,0 1 1 2,0 2,1 Obrigado.